Uma imagem vale mil palavras. Por isso, a imagem é um veículo, por excelência, da transmissão da ciência, porque dá a ideia imediata, clara, da realidade objetiva e dispensa, muitas vezes, explicações redundantes. Música Este pequeno laboratório aqui do Expolab mostra o processo da criação da imagem com a intencionalidade de divulgar a ciência. Desde o rascunho, e como se faz o rascunho utilizando a câmara clara, isto é, utilizando uma técnica que permite desenhar por cima daquilo que se está a ver, para depois passar para papel, utilizando, neste caso, pontos como um modo de obter a tridimensionalidade daquilo que se desenha. Antigamente, o desenho era montado em pranchetas para depois ser fotografado e assim passado à publicação final. Hoje em dia, as facilidades técnicas são muito avançadas e pode-se fazer praticamente quase tudo em computador. Não vem dispensar o rigor que se deve dar ao desenho, vem simplesmente facilitar o produto final. Um desenho científico, o que é que tem de diferente de uma obra de arte? É que, numa obra de arte, o artista exprime a sua subjetividade. Um desenho científico, o artista, que tem de ser de algum modo artista, tem de perceber a realidade tal qual ela é, para a transmitir ao papel. É necessário que saiba o que é que está a fazer, não apenas o que é que pensou, imaginou ou sentiu. E o que é que faz num laboratório pequeno como este? O que é que faz uma exposição sobre desenho científico num laboratório que é populado, sobretudo, por crianças de escola? Precisamente porque dos nossos cinco sentidos, o mais apurado e o mais vulgarizado são os olhos. E assim, estando expostos ao desenho e à fotografia, provavelmente desejamos que algumas dessas realidades sejam uma fonte de inspiração futura ou uma ocasião de escolha de um tipo de vida ligado à ciência que venha a produzir frutos ótimos para a sociedade açoriana. Legenda Adriana Zanotto